Eu tenho mil razões pra chorar Eu tô puto da vida Porque cê foi embora, nega Eu vou sentar na mesa de um bar Cantar moda doída Me afogar na bebida, pressa do passar Bagunçou minha vida e só me fez chorar Mulher bandida Quem sabe compor que essa tristeza faça E deixo de te amar Mas já bebi e a saudade não passa Eu tô sofrendo e a culpa é toda sua Eu tô deitado no banco da praça Errei o caminho de casa Eu vou dormir na rua Mas já bebi e a saudade não passa Eu tô sofrendo e a culpa é toda sua Eu tô deitado no banco da praça Errei o caminho de casa Eu vou dormir na rua Bagunçou minha vida e só me fez chorar Mulher bandida Quem sabe compor que essa tristeza faça Eu tô deitado no banco da praça 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 Errei o caminho de casa Errei o caminho de casa Eu vou dormir na rua Um jornal que eu quero te amar Isso é meu amigo Um jornal balão Não vazio Umen Um